Foi durante a pandemia que eu comecei a me interessar pelos pães e como eu já conhecia o Centro Europeu, eu tinha feito um curso anteriormente e eu tive a oportunidade de voltar e foi assim que eu integrei no curso de Bologerita. Eu vejo uma Josiane antes e uma pós-curso. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura com tudo que eu fazia. Então eu já fazia os pães, eu faço bolos também, fazia os salgados, mas eu tinha muita insegurança do que eu vendia. Eu brinco que cada pão que eu vendia eu queria cortar uma fatia e provar antes de entregar para o cliente, na insegurança que não está bom, do cliente não ficar satisfeito. E isso mudou totalmente, parece que virou uma chavinha. Hoje eu já sei o que eu estou fazendo, eu confio no meu trabalho e eu entrego com a certeza do que você vai gostar e do que você vai voltar. Eu acho que foi um pouco de tudo, a experiência, a mão na massa, realmente que a gente coloca a mão na massa. Os professores dão essa abertura de você estar sempre tirando as suas dúvidas. Então acho que uma junção de tudo isso acabou ajudando eu a destravar. Então hoje eu consigo. Tem muitas receitas na internet que eu vou, olho uma receita e digo não, mas se eu fizer assim, fizer assado, vai ficar melhor. Hoje eu já estou modificando, fazendo as minhas próprias receitas. Antes do Centro do Peu eu trabalhava em uma área totalmente diferente, porque eu não estava me sentindo bem. E sabia que eu tinha que mudar, mas não sabia para que lado ainda eu ia. Então eu acabei descobrindo os pães e hoje eu me sinto realizada. Foi uma transição de carreira que para mim, tanto emocional quanto profissional, foi totalmente diferente. No começo deu um pouco de medo, mas hoje eu não tenho dúvidas. Eu digo assim, se eu tivesse descoberto isso há muitos anos atrás, eu teria sido muito mais feliz e realizada.